A Ilana está fazendo as fotos, a maioria das fotos lá para o escritório, né? E aí numa das conversas que a gente teve lá no escritório, que ela acha que é no escritório, eu acho que foi numa visita num terreno ou outro, ela contou sobre esse projeto, que ela ia na casa das pessoas, enfim, de uma forma de pessoas que ela conhecia, que tinha uma certa intimidade e tal, enfim, contou um pouco do projeto dela, eu vi as fotos e aí eu propus para ela para isso, falei, olha, a gente tem uma casa que acabou de construir e está à venda, que não é uma coisa muito normal, nem comum, geralmente a gente faz casa e o proprietário já habita de cara e de repente, em vez de fazer numa galeria, num espaço genérico, acho que tem a ver com o teu projeto linkar isso, fazer dentro da casa. E aí a gente falou com o Sérgio, que está ali, e ele topou na hora. E aí a gente desenhou os cavaletes para as obras, que também era uma ideia que a gente já queria fazer, enfim, cavaletes muito simples, muito baratos de serem feitos e que, por coincidência também, aqui tinha um problema que a gente não podia fixar a obra na parede, porque a casa tem que ter a pronta para entrar um futuro cliente, né? Então não podia ter grandes intervenções na casa. E esses são cavaletes que se apoiam só nas paredes e as obras se apoiam nos cavaletes. A ideia era fazer um princípio, assim, de cavalete, digamos, de sistema construtivo e aí adaptar ele para cada uma das dimensões das obras, que também a gente discutiu com a Ilana, que era interessante ter vários formatos. O vídeo também era uma ideia, então tem um vídeo num banheiro que a gente colocou aqui, tem um outro vídeo num quarto. Ah, e teve uma discussão também entre o que era a foto e onde colocar aquela determinada foto em função da foto e em função do espaço da casa. Então tem coisas, uma foto que é uma coisa muito íntima, uma foto de toalhas, assim, está no pátio do jardim. E coisas desse tipo, meio opostas, assim. E a ideia da casa, acho que é o oposto, talvez, de um modelo de casa que existe, que é um grande volume. Então é uma casa que é composta por vários volumes, interligados por pontos, passarelas, circulações, pátios internos e tal. Então quem vê de fora também, às vezes, não lê que é uma casa. Pode parecer que é uma vila, um predinho. Enfim, acho que é uma casa que tem essa característica que não é... Ela não dá a dimensão de uma casa, de um desenho, assim, de casa. Ela dá... Você pode imaginar que são outras coisas. E a ocupação dela é bem dispersa, com um pátio interno bem marcado. A casa inteira é de concreto, então a estrutura dela é inteira de concreto moldado em loco mesmo. Meu piso, a casa inteira, é de ladrilho hidráulico. Tem uma linha de desenhos que a gente lançou. E é um desenho super sutil, esse aqui que a gente colocou, que é uma linha, um traço, só uma linha no canto do ladrilho. E aí tem várias maneiras de compor. E aí